Jorge Pestrello foi homenageado esta quinta-feira na Universidade Europeia em Lisboa. Familiares e amigos recordaram o jornalista. Vamos embora para cima dos ingleses. Eles são completamente tontos. Rui Costa vai. Rui Costa acreditou. Vai tirar para o golo. Atira. Golo! 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 É golo! É golo! É golo! É golo! É o Portugal! É o Portugal! A voz do RIPA na Rapaqueca deixou-nos há 10 anos. O nosso suporting! Goração na área! Golo! 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 É o Tiago, suporting! Mas ninguém esquece o estilo inconfundível de Jorge Pestrello. Nós temos perfeita noção que as pessoas ainda hoje relembram, nomeadamente, os jogos do Euro 2004, os jogos do... o último jogo dele em Alcamar, o EUTM Sporting, que são assim os jogos mais... que as pessoas mais recordam. É que o Jorge é um exemplo e é uma lição também para todos aqueles que estão neste momento ou a relatar, ou a aprender a relatar, ou em cursos universitários. Eu acho que eles devem pensar sempre em ouvir os relatos gravados pelo Jorge Pestrello. Aqueles que privaram de perto com o jornalista recordam algumas histórias curiosas. O médico mandava-o beber água, muita água, porque... e a mim também, mas sobretudo a ele, por causa de alimentar aquelas cordas vocais que eram obrigadas a um enorme esforço. E então ele bebia litros de água. E a certa altura dos relatos, ele dava-me um toque e dizia assim, agora fica sozinho e escrevia no papel xixi, que ia fazer xixi. E um dia, para evitar que ele fosse... interrompesse o relato para ir à casa de bem, levei-lhe umas garrafas de água vazias para ele ir relatando e fazendo xixi ao pé de mim, porque era muito mais fácil para os dois, não é? Um dia o Benfica foi jogar à Noruega, Oslo, com o Lilström. Um jogo frio, um clube modesto, não estava assim muita gente. E havia uns contentores no topo da bancada para as rádios. E então o Jorge Pestrello... e eram uns bancos tipo de cervejaria, bancos altos. E o Jorge Pestrello, com os escultadores, começa a fazer o relato à moda do Jorge Pestrello, e eu estava ao lado a fazer os comentários. Só posso dizer que, pronto, 20 minutos depois, 15 minutos depois, as pessoas desse setor da bancada estavam de costas para o jogo a ver o espetáculo chamado Jorge Pestrello. Jorge Pestrello foi homenageado na Universidade Europeia em Lisboa, numa cerimónia emocionante.